Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, que é sendo o episódio número 5 de aventuras no mundo. Como vocês viram, eu acabei de adicionar mais um mod, o minimap galera, que finalmente saiu a versão que entra 1.16.1, aí para começar bem galera, vou adicionar aqui um waypoint. Para nos facilitar para vocês, se vocês falam que é muito longe, tá? Certo galera, eu tenho pedra aqui. E ferro pulo na água ali, só que eu acho que querer que ia caísse mais ferro, que esse ferro não, pedra. Mas quero ver, se essas que aqui terminarem, vai caísse mais. E é o seguinte galera, o que é que a gente vai terminar nesse episódio, tá? Nesse ferro de cima eu pulso a pedra ali, isso, tá? Aí eu vou pegar essa picareta, porque é assim galera, aí eu só vou buscar mais. Sei que eu tenho uma aqui, mas eu vou ficar com duas. Aí eu vou buscar naquela montanha lá. Bom, peguei. A maioria vai para a fornalha lá. Ah. Bom, eu vou pegar umas costas galera. Galera, se vocês querem um apoio aí de likes, eu faço outra live stream que já vem colocando muito, tá? Mais pouco mais longa, tá? Eu vou pegar essa daqui. Tchau, tchau, tchau. G ai tuca! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí? Eu fiquei aqui pegando uma espectra galera E aí Vamos lá. Vamos lá. Agora é só fechar ali em cima. Vamos lá. 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 Mas bom galera esse foi o resgate com a nossa caça,tá Onde o efeito de capucei ter-se nas anelas, principalmente aqui gente, tá excelente agora, excelente não tem como eu te cercar, então eu vou terminar esse episódio por aqui, se gostaram deixe seu like, se não for inscrito se inscreva no canal e se inscreva no meu canal de aviação também, link na descrição, falou.